Santa Maria, Ablai-te Por Deus, com o seu ar cheio de graça Deste-me da tua capelinha No ar tu tens um sorriso Ah, minha linda Santinha, ah, minha Santinha É tanto do céu que te dedicamos a nossa canção Ah, minha linda Santinha, ah, minha linda Santinha É tanto do céu que te dedicamos a nossa canção Faça-lhe aos doentinhos Aleixadinhos a caminhar Faça-lhe espirais cedinhos Pra te poder abraçar És um bom dia a ver Os que acreditam em ti Cai-te e sei este povo Vem-te a chorar a ti Oh, minha Santinha É tanto do céu que te dedicamos a nossa canção Oh, minha Santinha É tanto do céu que te dedicamos a nossa canção És um bom dia a ver Dos que acreditam em ti Tais três anos de povo Vem-te a chorar a ti Oh, minha Santinha É tanto do céu que te dedicamos a nossa canção Que te dedicamos a nossa canção Oh, minha Santinha É tanto do céu que te dedicamos a nossa canção 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 Nossa canção